Mais um mundo nerdóvis que agora, hoje, excepcionalmente, o Gabriel está com lapela. Ele está reclamando que os grunidos guturais que ele faz não estavam sendo captados pela câmera. Faz um grunido aí, Gabriel. Você está mentindo, bicho. Eu nem coloquei lapela. Eu vou pegar minha cerveja e você solta a vinheta enquanto isso, tá? Vou soltar a porrada em você. Solta agora. Ah, e agora ninguém mais bebe, tá vendo? Nossa, mano. Essa caneca nova? Quem foi? Quem mandou pra mim? A Cintia e o Alex. Cintia e o Alex. Obrigado pela canequita, cervejita, cervejeitor. Como é boa essa cerveja. O Gabriel gosta de bim-bim-bebedá. 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 Gabriel, você não sabe nem do que eu vou falar hoje, né? Nunca sei. Sete Dias em Entebbe vai estrear agora e é um filme dirigido pelo Zé Padilha, que é baseado num evento real. Isso aconteceu em 1976. Um avião foi sequestrado, um avião da Air France, e desviado pra Entebbe, na Uganda, que estava sob domínios do Idi Amin, que era um ditador meio barra pesada. E o que pegou foi que metade dos passageiros eram judeus, dois dos sequestradores eram alemães. Então, pensa que isso foi quatro anos depois de Munique, quatro anos depois da opinião pública mundial ter assistido ataques terroristas contra o povo judeu, o povo de Israel. E, obviamente, o governo de Israel não ia deixar passar batido outra vez. Então, a gente já vê que é uma história, politicamente, com potencial muito explosivo. A opção do Padilha em filmar o Entebbe, ele decidiu mostrar a história do ponto de vista dos terroristas e do que aconteceu nessa semana, quando eles pousaram em Entebbe, enquanto Israel organizava uma operação militar pra resgatar esses reféns. E eu bati um papo com o Zé Padilha sobre Entebbe, sobre política, sobre o estado das coisas no Brasil, e foi isso aí que ele falou pra mim. Dá uma olhada. É, Padilha, eu vi o filme na semana passada e é engraçado como essas coisas são, né? Uma história que aconteceu há tanto tempo, de repente, se torna um pouco relevante com tudo que a gente está vendo que está acontecendo hoje, com raiva e com intolerância e tal. Como que essa história chegou na tua mão? Recebi um roteiro, um roteiro enviado a mim pelo Tim Bevan. Eu li o roteiro e eu achei o roteiro muito interessante porque ele pegava uma operação militar famosa e contava essa operação sem ser pelo viés militar. Você quase não vê a operação. Você vê os bastidores da política em volta, em torno da operação e da decisão de negociar ou não negociar com os palestinos. E, por outro lado, ele narrava também a relação entre os terroristas alemães e os reféns e os terroristas palestinos. Eu achei um ponto de vista interessante e quis fazer. Quando você mergulha nesse mundo que são fatos e que você tem que dramatizar os eventos, que tipo de cuidado você tem que ter pra não ir demais na ficção ou demais no documentário? Você tem que olhar as evidências históricas. Por exemplo, a gente traduziu as transcrições das conversas no gabinete entre o Pérez e o Rabin e outros membros do gabinete. A gente leu aquilo tudo. Eu fui pra Israel e passei um bom tempo conversando com Yuval Rabin, filho do Isaac Rabin, e com Amos Eiran, que era o que está representado no filme, que estava o tempo inteiro do lado do Rabin. Você tem que estar consciente do que é conhecido, do que você pode saber a respeito do evento que você está mostrando. E, por outro lado, você tem que saber que tem lacunas que você vai ter que preencher. Pelo menos a gente tentou fazer com precisão o filme. Você, à distância do Brasil agora e morando fora, alguma coisa que acontece que ainda te surpreende aqui? Olha, o que me surpreendeu mais esse ano foi o fato do Aécio Neves e do Temer terem sobrevivido ao que aconteceu na sequência daquele fatídico encontro e da gravação e dos depoimentos do pessoal da JBS, do Wesley e do Wesley, sei lá mais quem. Aquilo ali foi muito impressionante para mim, porque eu acho que em nenhum país civilizado do mundo o Supremo Tribunal Federal, seja qual for o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, tomaria a decisão que tomou com relação ao Aécio Neves. Olha, lavamos nossas mãos e fica a cargo dos senadores decidir se ele perde o mandato ou não. Foi surpreendente, de uma forma negativa. E o fato do Temer ainda estar presidente e não ter sido forçado a renunciar por um clamor nacional que deveria ter tido. Me surpreende também essa tentativa por parte de pessoas, apoiadores do PT, de fingir que o PT continua tentando tampar o sol com a peneira e imaginar que o Lula não estava envolvido em nenhum caso de corrupção. E é evidente que estava. Não vou discutir esse específico, mas é claro que estava. Você não tem um processo de corrupção que desvia bilhões de dólares, bilhões de dólares, ao longo de quatro, três mandatos presidenciais, cujo líder do partido que forma a coalizão, inclusive com o Temer e com o PMDB, é o Lula e não sabe do que está acontecendo. Não existe isso, não é razoável imaginar isso. Então, essa falta de razoabilidade ou de vontade de aceitar a realidade de que no Brasil a corrupção não tem ideologia, esquerda e direita, é maior do que eu imaginava que poderia ser. A ficção perde nesse canto, né? Você está trabalhando agora não só em cinema, mas em outras plataformas, como Netflix e tal. O que mudou para você, como criador, poder expandir o seu escopo para além do cinema? Me deu a possibilidade de falar sobre alguns temas que requerem mais de duas horas. Por exemplo, para falar sobre segurança pública no Rio de Janeiro, na verdade, no Fingir dos Óbios, eu fiz seis horas de material. Ônibus 174, Tropa 1 e Tropa 2. Se você olhar só um desses filmes, você não vai saber o que eu penso. Você tem que olhar os três. Porque é um assunto complicado. No Ônibus 174, a gente lidou com a forma pela qual o Estado falha na assistência social aos pequenos criminosos meninos de rua, etc. Então, no Tropa 1, a gente lidou com a forma pela qual o Estado falha na administração da polícia. E no Tropa 2, a gente falou da... como é que isso intercede, ou como é que isso se relaciona com a política. Agora, é muito difícil fazer um documentário e trechinhos, dar um trabalho desgraçado. No Netflix, você já pega o projeto, você já sabe que são dez horas. Então, eu pude falar sobre a história do narcotráfico. Desde o começo, Pablo Escobar, Cartel de Calha, agora a gente está no México, etc. E agora estou falando sobre a história do mecanismo, da corrupção, da democracia brasileira. Não dá para falar, infelizmente, sobre a corrupção no Brasil. Não dá para falar em duas horas. Depois que você fez Robocop, que foi tipo um flerte com o cinemão e tal, ainda tem essa vontade de entrar nesse sistemão deles? Ou nem? Olha, o Netflix é um sistemão também. Eu não penso assim, ah, eu vou fazer esse filme e vou entrar nisso, vou entrar naquilo. Eu só penso assim, eu quero fazer esse filme. Os projetos que eu estou olhando, nenhum deles precisa de uma superestrutura gigantesca para ser feito. O que não quer dizer que daqui a, sei lá, quatro anos eu não vou ter um projeto que precisa, entendeu? Eu lembro que você comentou, na época do Robocop também, que mesmo que você tivesse uma ideia para fazer o Tropa 3 no Brasil, financeiramente é inviável rodar aqui. Isso vale ainda? Não, acho que eu não falei isso, não. Financeiramente inviável, não. É sofrível. Não precisava ser difícil fazer. Quer dizer, as leis de incentivo podiam ser organizadas de maneira racional, mas as leis de incentivo não são pensadas para melhorar a indústria do audiovisual. Elas são pensadas para, ou foram pensadas historicamente, para apaziguar, vamos dizer assim, a classe artística. Dá um caraminguai. Dá um caraminguai e esses caras param de chatear aqui. De repente eles aparecem na nossa campanha, né? E isso atrapalha o cinema brasileiro, porque tem muito talento no cinema no Brasil e tem público. Ou sim, tem. Então, por que a gente não consegue fazer ser economicamente viável? É o mesmo motivo pelo qual a gente não consegue ter segurança pública, pela nossa própria incapacidade. Existe alguma ideia que você pudesse ainda mergulhar nesse universo do Rio de Janeiro? Ou esse assunto para você... Não, eu tenho interesse num projeto no Brasil, sim. Mas não é no Rio de Janeiro e eu não vou te falar o que é. Assim, eu já estou fazendo o mecanismo. O mecanismo tem uma... Por exemplo, a história do Sérgio Cabral é uma história extremamente relevante, interessante do ponto de vista da dramaturgia. Você imagine. Sérgio Cabral é a Maria Antonieta. Boa. Da Lava Jato, do mecanismo, né? É o sujeito que rouba descaradamente, tal qual um monarca, e aí vai para Paris e acha que pode dançar cancã com guardanapo e tal. É o sujeito que angaria o apoio do empresariado e da mídia, com um grande e ninguém questiona, né? Um deslumbrado louco que agora vai habitar a prisão ou prisões diferentes. Já habitou um pouco a prisão que ele mesmo construiu e construiu mal construída, né? Isso é simbólico e é uma história carioca que está dentro do âmbito do Lava Jato. Então, não estou descartando a hipótese de abordar ela no mecanismo quando e se a gente fizer mais temporadas. E tem outras histórias. Agora, eu estou procurando uma que está um pouco esquecida, mas que revela muita coisa que não está na mesa e eu acho que eu achei. Daqui a pouco, quando eu estiver, eu estou pesquisando. Se realmente for acontecer, aí eu falo para você primeiro. Pronto, vamos combinar assim. Por favor, eu vou adorar. Vocês viram aí o meu papo com o Padilha e ele continua politicamente muito ativo. Bizarramente, eu conversei com ele, acho que duas semanas antes de estrear o Mecanismo, que foi quando teve toda aquela celeuma de ex-presidente Dilma foi falar mal do Netflix. Que estava fazendo campanha. Um monte de gente falou um monte de bobagem, que não podia contar uma história assim. O ex-prefeito de São Paulo chegou a falar que era fake fiction. O que seria isso? Ficção falsa? O que seria ficção falsa? Vamos parar dois segundos para pensar o que seria ficção falsa. Bom, eu não sei. O fato é que o Mecanismo, como o Enteb e como qualquer filme inspirado em pessoas de verdade, em eventos reais, eles precisam ser dramatizados para virar um filme ou uma série. Porque o fato é, a vida real é muito chata. Eu lembrei de alguns filmes recentes que falam de política também, e obviamente eu não vou fazer um Mundo Nerdowski sobre filmes inspirados em fatos, porque senão a gente ia ficar 200 dias fazendo programa aqui. Recentemente, Argo, do Ben Affleck, que ganhou o Oscar de melhor filme, ele também recebeu muitas críticas, porque muitos envolvidos na história falaram que, ah, não aconteceu assim de verdade. Mas não era para ser assim de verdade no filme, porque o filme é uma dramatização dos fatos. Então, personagens são condensados, alguns acontecimentos mudam de cronologia para poder fazer mais sentido como um filme. Eu acho que uma boa sessão dubla com o Enteb é assistir ao próprio Munique, do Spielberg, que também, na época que saiu, recebeu mil críticas de pessoas que apoiam a causa palestina, porque os fatos não eram exatamente aqueles. Então, é uma interpretação de um artista em cima de eventos reais. Munique é um filme que eu acho muito do cacete, eu acho muito legal, que mostra justamente a reação do governo de Israel quando os atletas judeus foram mortos no atentado na Olimpíada de Munique. Esse filme é um cara que gosta muito de eventos reais para poder criar seus filmes, ele fez Amistad, baseado em eventos reais, ele fez Ponte de Espiões, que eu acho muito legal. Fez Lincoln, obviamente, com Daniel Day-Lews. O jogador número um. O que você está falando de jogador número um no meio de história real, Gabriel? Então, não é realidade agora, mas daqui a pouco, quem sabe? No próprio Oscar desse ano a gente viu Dunkirk, que foi uma interpretação não linear de um evento importante na Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que a gente viu o destino de uma nação, que conta parte desse mesmo evento do ponto de vista do presidente Winston Churchill. Teve também The Post, do Spielberg, que mostra os bastidores da revelação dos papéis do Pentágono, que foi uma tentativa na época do governo Nixon de calar a voz da imprensa usando a força do governo. Curiosamente, um dos grandes filmes do cinema moderno que fala sobre eventos reais é justamente Todos os Homens do Presidente, que cronologicamente acontece imediatamente depois de The Post. O filme é basicamente uma aula de como você interpretar eventos reais sob o prisma da ficção. Recentemente a gente viu O Informante, que é um filme da hora, tem selinho aí, Gabriel? Põe o selinho da hora, porque O Informante é um filmaço. E é claro, nem todos os fatos aconteceram como a gente vê no filme. Talvez a moral dos protagonistas não fosse tão elevada como a gente vê no filme, mas é assim que funciona o cinema. Principalmente, por exemplo, em O Lobo de Wall Street. Pra contar a vida daquele cara que ganhou muito dinheiro sendo espertalhão em Wall Street, o entorno do protagonista, as pessoas em torno dele, foram personagens criados e inventados a partir de pessoas reais. Tanto que uma dessas pessoas chegou a processar os produtores do filme e o próprio Scorsese dizendo que ele não havia sido retratado da maneira correta no filme. Que é uma grande bobagem, porque, de novo, não existe fake fiction. É uma tremenda besteira essa. O que existe são fatos reconstruídos por uma narrativa cinematográfica. Até porque você assiste JFK e você não acredita que toda a história da morte do Kennedy foi exatamente como o Oliver Stone apresenta. Aquilo ali é a versão dele dos fatos. Assim como Segredos do Poder, baseado no livro Primary Colors, que meio que contou os bastidores da campanha do Bill Clinton pra presidência e pinta ele como um cara manipulador, meio psicopata até. O livro como filme mudaram nomes de protagonistas. O Jota Volta faz o papel dele com a Emma Thompson fazendo o papel da Hillary. Não são eles, mas são eles. E é um filme muito bacana também. O próprio Sete Dias em Tebe já teve suas críticas dizendo que a terrorista alemã, que no filme é representada pela Rosamund Pike, ela era uma mulher muito mais fria e muito mais violenta do que o Padilha optou por mostrar no filme. E a operação de resgate feita pelo exército israelense foi muito mais fácil e muito menos complexa do que o filme também talvez demonstre. Como dramatização de eventos reais, Sete Dias em Tebe é um filme muito bacana, você pode ver. E aproveita e dá uma geral em todos esses filmes que eu falei aqui pra gente começar uma discussão sobre filmes baseados em eventos reais. Neil Gaiman ficou muito famoso quando ele criou o Sandman pro selo vértigo da DC Comics. E em 75 edições ele criou uma mitologia. E é claro, depois ele expandiu pra outras mídias, fez livros, viu o trabalho dele adaptado pra televisão, inclusive recentemente American Gods virou uma série. E esse Lugar Nenhum é um livro do Neil Gaiman, que foi adaptado pelos quadrinhos pelo Mike Carey, que escreveu por muito tempo Hellblazer, com desenho do Glenn Fabry, que fez muita capa de Preacher e tal, e tem uma arte muito bacana. A história é aquela coisa meio mística, né? Um cara comum que descobre um mundo mágico escondido nos subterrâneos de Londres. Então, sempre é o destino do mundo que tá em jogo e sempre é uma pessoa comum que tenta resolver a chave. Neil Gaiman é bom pra criar personagens meio malucos e bacanas e Lugar Nenhum tem muito disso. Então vai lá na Comics, garante o seu Lugar Nenhum e boa leitura. O Gabriel pediu pra eu fazer uma carinha assim, ó. Por favor, siga as redes sociais. Ah, para, Gabriel. Sofrendo mais. Vai logo, continua. Sofrendo mais, né? Isso. Pensando em uma sessão de Double Dragon. Pelo amor de Deus, inscreva-se no canal. Faz com que eu não veja mais Double Dragon na vida. Dê like. Assim tá melhor? Tá bom. Tá bom, né? Entra nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. E baixa nossos vídeos também no YouTube Go pra poder assistir no trem. Existe YouTube Go? Oh, puta que... Baixa nossos vídeos no YouTube Go pra assistir no trem. Assista no trem. Bilbo aprova. Eu tô aqui usando minha camiseta da Contra Grife. É uma que o Gabriel gosta muito e ele quer uma pra ele. Que é do Nakatomi... Plaza. Nakatomi Plaza. Você vê que Duvido de Matar tem perseguido a gente, né? O segundo programa que tem isso. Em breve a gente vai falar direitinho. Muito em breve. É, porque esse ano faz 30 anos. Então daqui a pouco a gente mete a bronca no Duvido de Matar daí. Quem mais que a gente tem que falar aqui? Acabou? Sim. Acabou? Sim. Vambora? Vamos. Tchau.